Você lembra, conhece bem, tá ouvindo falar sempre da obra do Aquário do Pantanal, né? Uma obra milionária que parou ontem, como nós dissemos aqui no MSTV. Agora escuta essa. A Secretaria Municipal de Saúde e o Instituto de Meio Ambiente do Governo do Estado confirmaram que foram encontrados focos de dengue nos tanques do aquário. O que até motivou uma reunião hoje de manhã. Ficou decidido que os tanques serão esvaziados hoje à tarde e cobertos com telhas metálicas. Além de evitar novos focos, o objetivo é evitar rachaduras nos tanques que vão continuar desativados, viu? Não tem previsão para a obra ser retomada, como você viu e já escutou aqui ontem no MSTV. Agora, gente, nós falamos sobre esse risco de dengue no aquário do Pantanal no dia 4 desse mês. Já com medo de que isso viesse a acontecer, depois do que vimos, essas imagens aqui do alto da obra. Relembrei. Sobrevoamos a obra do aquário do Pantanal no começo do mês. A obra ainda não estava completamente parada. Apenas um funcionário foi visto trabalhando ali no momento do nosso voo. E o que vimos eram tanques já com água, água turva e parada. Na data, a resposta da assessoria de imprensa do governo do Estado era de que eles estavam tomando todas as providências para evitar qualquer foco do mosquito, aplicando produtos para evitar a criação de lodo e a proliferação das larvas do Aedes aegypti. Pois é, gente, toda essa água parada é um convite para o Aedes aegypti, né? Só lembrando que ele transmite dengue, febre chikungunya.